Você também marcou a infância de muita gente, por conta da sua voz, principalmente das locuções e narrações. Só para falar aqui um desenho de destaque, é o Super Amigos, que, porra, marcou a infância de muita gente. Acima da superfície do planeta Kripton, o local de nascimento do jovem Carl El, ou seja, o Super Homem. Mas sabendo que seus cálculos estavam certos, Jorel constrói um protótipo de foguete de fuga em seu laboratório. Enquanto isso, na Ilha Paraíso, o berço das eternamente jovens e belas Amazonas, Hipólita, a rainha e regente da ilha, molda uma garotinha com argila sob a orientação de Atena, a deusa da sabedoria. E assim Diana nasceu entre as deusas. E cresceu para ser forte como Hércules. Ágil como Mercúrio. E a mais bonita Amazona da Ilha Paraíso. Com a velocidade da luz, o estranho visitante lança sua energia cruzando a Terra. Enquanto isso, o piloto de teste, Hall Jordan, trabalha em seu aparelho de treinamento. O senhor tem essa percepção da importância da sua voz na vida das pessoas? Olha, na verdade, hoje eu tenho. Hoje realmente eu tenho. Porque eu me admiro às vezes quando alguém me diz o que eu fazia naquela época e que eu não me lembrava. Além dos super amigos, enquanto isso, na sala de justiça... Enquanto isso, na sala de justiça... Ainda existe o Leão da Montanha, Corrida Maluca e uma série de outros desenhos daquela época que o pessoal hoje assiste ainda, né? Quando aparece. E que realmente isso me dá uma emoção muito grande. Não só para vocês, mas para mim também. E é muito gratificante isso. E hoje, na internet, tem algo novo chamado Sociedade da Virtude que fez uma sátira com os desenhos, com aquele formato de desenho daquela época, né? E de forma genial, eu não sei de quem foi ideia, parabéns, trouxe o senhor para fazer as narrações também, conforme se fazia antes. A quilômetros da costa de Megalópolosville, muito abaixo do nível do mar, nossos três heróis se encontram em uma apertada em nome da armadilha, elaborada pelo tenebroso molusco azul turquesa. O senhor tem visto a Sociedade da Virtude? E se tem visto, o que é que o senhor acha da Sociedade da Virtude? E o que é que o senhor acha desse mundo novo da internet? Olha, eu, sinceramente, eu não sabia da Sociedade da Virtude. Ou se sabia, eu não me lembro o que é que eu fiz. Não, sabe por quê? Porque, na verdade, modéstia à parte, sou agradecido a Deus por isso, eu trabalho muito em várias coisas, entende? Faço comerciais, faço uma série de coisas. E muitas vezes eu não sei nem aquilo que eu estou fazendo. Eu vou, faço aquilo que ele quer, está perfeito, está perfeito, acabou-se, entendeu? Mas era bom até sim falar sobre essa Sociedade. Pois, vou apresentar sim a você a Sociedade da Virtude. É incrível, enfim, é feito para a internet, é feito para o YouTube, com grandes dubladores e na narração dos episódios, tem a sua voz, que é uma coisa absurda.